Olá, eu quero falar com vocês hoje sobre um conteúdo que eu localizei no YouTube, mais propriamente num canal que se chama Taía de Filosofia, e que corresponde a uma palestra conduzida pelo professor Diego Singer, da Universidade de Buenos Aires, cujo título é Sociedades de Controle, e que se refere a rigor a um artigo de Gilles Deleuze, que está neste livro aqui, que se chama Conversações, que é uma espécie de coletânea de artigos que o Deleuze publicou ao longo da vida em vários veículos, não é propriamente um livro que ele tem editado, um conteúdo único e daí por diante. O nome do artigo, que é o último da coletânea, é Pós-Scriptum, sobre a Sociedade de Controle. Bom, o que é legal na palestra do professor Diego? É o fato de que, para dar conta do artigo de Gilles Deleuze, ele tem que tratar da teoria do poder em Foucault, e ao fazê-lo ele perpassa, vamos dizer assim, as várias configurações de poderes que o Foucault localiza ao longo da modernidade, até chegar na dita Sociedade de Controle. Para quem se interessa sobre o tema do poder em Foucault, eu recomendo extremamente ver o vídeo do professor Diego, porque ele é muito interessante e eu diria que é uma abordagem muito bem feita da parte dele, tá certo? Bom, eu vou deixar todas as referências que envolvem esse vídeo na descrição aqui do clipe que a gente está fazendo hoje. Espero que vocês gostem da palestra do professor Diego e deixo um abraço para todo mundo na expectativa de encontrar vocês novamente aqui no canal, tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau!